Rapaz de 20 anos foi preso e acusado de comandar uma boca de fumo no bairro Dr. Fábio, bairro Dr. Fábio 2. Comandando boca de fumo. Você comigo? Você também. Aqui, por favor, roda. A ação da polícia começou pelo serviço reservado do 3º Batalhão no bairro Dr. Fábio 2, em Cuiabá, rua Sabiá, na quadra 60. O suspeito já estava sendo monitorado pela polícia depois de várias denúncias. O serviço de inteligência passou pelo local e percebeu que haviam vários usuários de drogas saindo de uma residência que não tinha muros e tinha um veículo celta estacionado em frente. Uma viatura nada pelo serviço de inteligência para ir até o local e acabaram confirmando a situação. Foi preso aí o traficante Walter Almeida de Lima, ele tem 20 anos, é um jovem conhecido como Juninho. E a polícia encontrou lá várias porções, principalmente de maconha. Ele alegou que trabalha numa boate, que seria usuário de drogas e que veio para Cuiabá faz pouco tempo. Seria morador aí, recentemente, da cidade de Sorriso e que veio para cá e está em Cuiabá há menos de 20 dias. E que comprou essa droga, que não sabe quem forneceu para ele, ou seja, não quis dizer o nome do comprador. Mas, na verdade, a polícia já tinha essa suspeita aí de que ele fazia o tráfico de entorpecentes. Se alega que é apenas o usuário de drogas que não seria o dono desse entorpecente todo. O delegado garantiu, o flagrante está preso e vai ser encaminhado aí o Walter Almeida de Lima, de 20 anos, para um dos presídios da capital. A polícia fechou a boca de fumo dele no bairro Doutor Fábio II, em Cuiabá, na Rua Sabiado. Com as imagens do Helder Gomes e o apoio técnico do Juarez, José Porto, para o Cadeia Neles.